Agora eu sei o que é amar, eu acredito no amor sim Só sei que já sofri demais, mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais, tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro com o sol, só quero seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém, vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar tudo acabar O amor que quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor sim Pra essa saudade passar Só se eu morrer e for o meu fim Eu jamais vou gostar de alguém, vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar tudo acabar Eu quero saber o que o amor é Eu quero que isso me mostre Eu quero sentir o que o amor é I know you can't show me O amor que quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe 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 Eu não sei se achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo, sou eu Acredito toda briga de amor é assim Olha que você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Eu tenho Tenho sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo, sou eu Acredito toda briga de amor é assim É o briseiro prega Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você E não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro, a sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Olha que não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu homem e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro o bicho, mas levo você Que bem, olha que não me mande embora, não sou seu amante Sua roupa, seu carro, a sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Eu vou deixar você dizer por aí Que quem terminou foi você Falar da cidade absurdos de mim Que eu imploro pra te ver E essa boquinha devida que fala de mim Ninguém sabe o que faz Eu vou ficar calado aqui Porque eu ganho mais Quem paga pernoite daquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel Que é só com seu ex que você tem prazer Quem paga pernoite daquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel Que é só com seu ex que você tem prazer É o piseiro brega do JP Eu vou deixar você dizer por aí Que quem terminou foi você Vai lá na cidade absurdos de mim E eu empolgo pra te ver E essa boquinha tem vida que fala de mim Ninguém sabe o que faz Eu vou ficar calado aqui Porque eu ganho mais Quem paga a pé a noite daquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel Que é só com seu ex que você tem prazer Quem paga a pé a noite daquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel Que é só com seu ex que você tem prazer Quem paga a pé a noite daquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel Que é só com seu ex que você tem prazer É o piseiro brega do JP É o piseiro brega do JP Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei sem ouvir Nas fases de amor que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Eu quero saber Eu necessito ter de volta o seu calor E sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Hoje eu tô romântico Vem com o JP Essa é mais uma do repertório classeado Brasil Fala Seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas nessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim morirá Mudar Há tanto ainda pra viver tudo É nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer É o piseiro brega do JP É o piseiro brega do JP Eu perdi a hora mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou meu olhar Eu sigo cego e feliz querendo te encontrar Pra começar Pra começar Te convencer Te confessar Quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão velas Você passou no círculo Você passou no círculo lá Pela praia do Leblon Corri atrás Tarde demais Perdi a condição E começar Te convencer Te confessar Quero só você Sei Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no seu caminho Me encontrei Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Chama, chama, vai E pra começar Te convencer Te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Pesos no elevador Toda uma noite sem dormir Zero hora do relógio Legal você aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair Pra conversar Te convencer Se confessar Quero só você Eu quero só você Eie, ie, 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 ie Eu quero só você Eie, ie, ie, ie! Quero só você Eu quero só você É o Piseiro Vega Vem com JP, o melhor repertório do Brasil Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito E que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Teu sangue correndo em minha veia Teu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia esperando o avião É o Piseiro Vega Oh, baby Oh, baby Come on Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber E quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar E quero um cagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Oh, baby Olha aqui, baby Nossa relação acaba-se assim Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca, louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, baby Oh, baby Meia-noite no meu barco Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nuvem Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu pulo só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até o anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser Vem toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer É o repertório mais diferenciado do Brasil Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só dá você Só dá você Só dá você Só dá você Pode vir que hoje eu tô romântico Vamos se dividir nos conhecimentos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Enfrentar um sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunte em nada Fique do meu lado Me dê a mão Vamos fazer de contas Que o amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E quando as dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite mais ouve quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser? O tempo vai dizer Pra que saber meu nome? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunte em nada Fique do meu lado Será que outra mão já sente o seu corpo? Não posso imaginar que você já tem um outro alguém E a intimidade que era só minha Prefiro acreditar que você tá sozinha E só de imaginar Eu tô sofrendo antecipado Coração ansioso paga o fato Por ser tão dependente de você Minha boca é que vem da sua boca Seu beijo é meu que é médio controlado Nas minhas crises de saudade Só passa se for do seu lado Minha boca é que vem da sua boca Seu beijo é meu que é médio controlado Seu beijo é meu que é médio controlado Nas minhas crises de saudade Só passa se for do seu lado Eu só paro de sofrer Se me internar no seu quarto Será que outra mão já sente o seu corpo? Será que outra mão já sente o seu corpo? Não posso imaginar que você já tem um outro alguém E a intimidade que era só minha Prefiro acreditar que você tá sozinha E só de imaginar Eu tô sofrendo antecipado Coração ansioso paga o fato Por ser tão dependente de você Minha boca é que vem da sua boca Seu beijo é meu que é médio controlado As minhas crises de saudade Só passa se for do seu lado Minha boca é que vem da sua boca Seu beijo é meu que é médio controlado As minhas crises de saudade Só passa se for do seu lado Minha boca é que vem da sua boca Seu beijo é meu que é médio controlado As minhas crises de saudade Só passa se for do seu lado Eu só paro de sofrer Se me internar no seu quarto Esse amor que trago em mim Eu nem sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção E já não posso controlar Esse sentimento E cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção E quero gritar o teu nome Abre todo meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção É o repertório É o repertório glaciar do Brasil O príncipe do piseiro brejo Só você não vê Finge que não sabe Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você E sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer A felicidade pra mim É nunca perder você E peço pra mais tema Pra te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Fizer um brega pra você Longe de você Eu já nem sei Eu já nem sei o que fazer Nem por onde andei Não consegui te encontrar Olha que longe de você Meus dias já não tem calor Eu não tenho amor A minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o seu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Chama Sonhei Olhando o sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar No hoje de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu só te peço Volte logo Se demora vou morrer Só assim eu fiz papel de fogo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Me diz que agora vai voltar Vem cá Vem cá me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Vem cá Eu só te peço Volte logo Se demora vou morrer Sozinho fiz papel de bobo, eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa, me diz que agora vai voltar Vem caminar teu paraíso, eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa, me diz que agora vai voltar Vem caminar teu paraíso, eu tô querendo te amar É o JP, piseiro pega pra você Essa história se passou, quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo, era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem nem me avisou O pastinho levando no vagão Meu grande amor, meu coração Eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Foi eu quem fiz esta canção Foi eu quem fiz esta canção Essa é pra vocês gostosa Essa é pra vocês gostosa Leviada Quando você rebola Eu me sinto um shake árabe Ai meu Deus Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você? Por que você? Olha, ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Vem com o JPB É um princesa do Grega As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me calo Gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Já estou na rua Já estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir que o amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pensei Pensei A você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se eu estou na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir que o amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Continuando desse jeito Você pode me perder Continuando desse jeito Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Pense 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 Eu acho que é melhor a gente conversar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, eu sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo De pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, eu sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Eu chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam Minha alegria passou, só as lembranças de amor por ela Mas onde só as lembranças de amor não passam Minha alegria passou, só as lembranças de amor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí